Mãe de tarde, estamos em cerca de 10 anos. Estão chegando à noite. Estão brigando! Aí, um jogo de futebol. Vamos lá. Vamos ver o fim dos bequeiros da Ponte Nova. Aqui é o novo que fez um bico. E aqui é o lado do rio. Vamos dar para ver umas tabaquinhas lá. E é uma praia bem legal. Na frente. E lá na marial. Só para ver o melhor jogadoria. Aqui é um mingão, mingão de luz. E tudo bem. Não é só o rio com uma amizade. E a galera do 20 tênis. Que agora globalizou. Viralizou. Nossa monopólio carioca. Tem 20 tênis. Várias quadras. Super bem. E com o apoio da grudaria.